Bora lá, pessoal! Vamos finalizar o estudo do CPC 06, que se trata de arrendamento mercantil. Olha, uma questão recente caiu aqui em 2018 na prova de contador da Secretaria de Finanças de Rondônia. Então, vamos lá! Em 1 de janeiro de 2017, uma sociedade empresária efetou um contrato de arrendamento mercantil de um trator que deverá ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 500,00. Tá ok! O valor presente dessas parcelas é de R$ 26.800,00. Então, olha, os juros cobrados foram gigantes, né? 120 de R$ 500,00 dá R$ 60.000,00. O valor presente dessas parcelas é de R$ 96.800,00. Enquanto que o valor justo do trator é de R$ 25.000,00. Ora, então, esse trator será mensurado no ativo imobilizado pelo menor, entre esses dois valores, R$ 25.000,00. Sociedade empresária arrendatária tem a intenção de adquirir o trator ao final de 120 meses. Então, isso aqui é um indício, né? De que trata-se de um arrendamento mercantil financeiro. Lembra? Há vários indícios. Assinale a opção que indica a correta contabilização do trator em 1 de janeiro de 2017. Então, é um arrendamento mercantil financeiro. A rendatária, né? Certamente, quando a questão não fala absolutamente nada, ele está pedindo a contabilização da rendatária, né? Pela arrendatária. Então, ele vai debitar veículos, né? Veículos ou máquinas, equipamentos, né? Depende aí da utilização desse trator. Pelo valor justo, que é o menor entre o valor justo e o valor presente. A gente viu que o menor desses dois valores é o valor a ser contabilizado lá no ativo não circulante da rendatária. Bom, ele tem aqui arrendamento mercantil financeiro a pagar. Ele tem uma obrigação de 60 mil reais, que são aqui as 120 parcelas de 500 reais. Então, isso aqui está lá no passivo exigível, né? Parte no circulante, parte no não circulante. Está faltando um débito aqui de 35 mil reais. Esse débito aqui é o que a gente chama, então, de encargos financeiros a transcorrer, a apropriar ao longo do prazo desse arrendamento. Isso aqui retifica o valor do passivo exigível, ok? Então, a alternativa A, ele fala que vai reconhecer um ativo de 25 mil no balanço patrimonial da empresa arrendatária. Pronto, né? É o nosso gabarito. A B fala de 26,800, não, é de 25 mil. A C, ele já fala de uma receita financeira. Não, a receita financeira será apropriada apenas a partir do que? Se a aquisição foi dia 1 de 1 de 2017, a partir de 31 de janeiro, né? A partir de 31 de janeiro, então, a partir de 31 de janeiro de 2017, a empresa vai apropriar essa despesa financeira atrelada a esse contrato, né? Mediante o lançamento de débito, né? Diminuindo o resultado. Para eu saber o valor exato, eu precisaria ter a taxa de juros efetiva desse contrato, ele não deu. E crédito baixando parcialmente essa conta em cargos financeiros a transcorrer. Então, pela baixa parcial dessa conta que retifica o passivo exigível. Então, esse é o lançamento. A partir de 31 de janeiro, ele vai fazer a apropriação da despesa financeira, né? E não nem de receita financeira. Então, isso aqui está totalmente equivocado. Assim como a receita financeira da empresa arrendadora, né? Essa receita de R$ 35 mil será apropriada, né? De acordo com o regime de competência e não no ato do arrendamento. E aí, eu falo que não há reconhecimento, uma vez que não houve fato gerador. Pura bobagem, né? Pura bobagem. O candidatário já tem a posse desse item, né? Já tem a posse desse item, ou seja, já tem o controle desse item. Então, ele já atende à definição de ativo, né? É um item controlado, resultante de eventos passados. E que provavelmente gerará benefícios econômicos futuros para a entidade. Para a entidade arrendatária. Portanto, trata-se de um item a ser contabilizado no seu ativo. Beleza, vamos lá. Questão 16. Questão 16, ele diz que uma empresa adquiriu em 31 de dezembro de 2013 um equipamento industrial por meio de um arrendamento mercantil financeiro. O contrato seria pago em seis parcelas iguais, com periodicidade anual, cujo valor é de 505 mil reais, aliás, 505.136,24 reais, vencendo a primeira parcela daqui a um ano. O valor presente dessas parcelas, considerando uma taxa de 10% ao ano, é de 2.200.000 reais. O valor justo do equipamento era de 2.500, portanto, qual que é o valor a ser reconhecido pela rendatária? 2.200, o menor desses valores. A empresa pretende ficar com o equipamento após o término do contrato e estima vida útil 10 anos para o equipamento e um valor residual de 200.000 reais, ou seja, o valor de venda final dessa vida útil. Com base nessas informações, a empresa deve reconhecer na DRE de 14. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nos lançamentos. Bom, primeiramente, ele quer aqui, está focando em 2014. Então, qual que é o valor a ser reconhecido? O valor a ser reconhecido é de 2.200. Então, vamos fazer o seguinte, eu ia fazer de forma mais simples, mas só para a gente verificar todos os lançamentos, eu vou realizar aqui o lançamento em 31 de dezembro de 13 e depois em 31 de dezembro de 14. Só para a gente consolidar esse conhecimento. Então, vamos lá. Ele vai debitar aqui um equipamento em 31 de dezembro de 13, pelo menor entre o valor justo e o valor presente. Então, 2.200. Bom, qual que é a obrigação que ele tem de arrendamento mercantil financeiro a pagar? A pagar. Ele tem aqui, se você multiplicar 505.136.24 vezes 6 parcelas, a gente vai chegar em 3 milhões, 3 milhões, 30 mil reais, 30 mil 817 reais e 44 centavos. Então, isso aqui está lá no ativo não circulante, isso aqui está no passivo exigível, está faltando então aqui um débito, né? Está faltando um débito de 830.817 reais e 44 centavos. Isso aqui retifica o valor do passivo exigível, perfeito? Isso aqui é a conta em cargos financeiros a transcorrer. Ela recebe esses juros que serão apropriados ao longo do tempo, né? Entre 31 de dezembro de 13 até 31 de dezembro de 19, né? Afinal, são 6 parcelas anuais. Bom, em 31 de dezembro de 2014, ele tem que apropriar, o arrendatário tem que apropriar uma despesa referente a esse arrendamento, a despesa financeira. Como que a gente vai calcular essa despesa financeira? Bom, despesa financeira vai ser o saldo atual do passivo, o saldo atual do passivo aqui é de 2,2 milhões, 2,2 milhões, vezes a taxa de juros que ele deu aqui de 10% ao ano. Então, 10% ao ano. Então, a despesa financeira será de 220 mil reais, perfeito? Então, 220 mil reais, a gente já consegue matar algumas alternativas, né? Olha lá, despesa financeira de 250 está errado. Então, a gente já fica entre duas alternativas. Essa é a despesa financeira, só para a gente completar como seria o lançamento, o débito em despesa financeira. Lá no resultado, né? Impactando negativamente o resultado. E crédito em encargos financeiros a transcorrer. Então, perceba que fazendo esse crédito, né? Eu baixo parcialmente essa conta que retifica, né? Eu vou baixar essa conta que retifica o passivo exigível. Estou baixando esse saldo, esse saldo vai passar de 830 para 610,817,44, ok? Então, esse é o lançamento da despesa financeira. Só que ainda a gente tem que calcular a depreciação desse item, né? Temos a depreciação de 2014. De 2014, que é dada, então, pelo custo, né? O custo aqui seria 2,200. Menos o valor residual, que ele disse aqui de 200. E cuidado agora com a vida útil, né? Porque a vida útil, a vida útil em regra, em regra, né? Aliás, eu não vou nem falar em regra. Eu vou falar o seguinte. O CPC-06 diz que a vida útil é o menor, é o menor entre o prazo do arrendamento, no caso aqui 6 anos, e a vida útil econômica do item, que no caso aqui é 10 anos. Exceto quando a arrendatária tem intenção de adquirir esse item. Ora, se essa arrendatária tem intenção de adquirir esse item ao final do sexto ano do prazo de arrendamento, ou seja, ela vai continuar usando esse item ao longo de sua vida útil estimada de 10 anos. Então, a gente vai utilizar a vida útil de 10 anos, né? Afinal, essa arrendatária tem intenção de adquirir esse item e continuar utilizando esse item. Então, não tem sentido eu depreciar esse item totalmente ao prazo de 6 anos, sendo que, né, a partir do 7º, 8º, 9º e 10º ano, eu não vou depreciar, sendo que ele vai estar utilizando essa máquina, vai vender apenas essa máquina ao final da sua vida útil, ou seja, ao final de 10 anos. Então, tem sentido utilizar aqui 10 anos, né? Então, cuidado aí em 10 anos aqui. Com isso, a depreciação de 2 mil. E 14 será aí de 200 mil reais, né? 2 milhões divididos aí por 10 anos. 200 mil reais. Então, correta aqui a alternativa aí. O lançamento da depreciação que é normal, né? Débito em despesa com depreciação e crédito em depreciação acumulada, retificando o valor desse equipamento, ok? Maravilha. Bom, vamos dar uma olhadinha agora em arrendamento mercantil operacional. A gente já viu o financeiro, né? Arrendamento mercantil operacional, né? É como se fosse, vou colocar aqui, entre aspas, um aluguel. Como se fosse um aluguel, ok? Pelo menos, novamente, pelo menos até 31 de dezembro de 2018. A partir de 1 de janeiro de 2019, a gente vai gravar um novo, uma nova aula para o CPC06, porque vai mudar drasticamente, ok? Então, vamos lá. Reconhecimento inicial pelo arrendatário de um arrendamento mercantil operacional. Os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil segundo o arrendamento mercantil operacional devem ser reconhecidos como despesa, assim como um aluguel, né? Uma despesa de aluguel na base da linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil, exceto se outra base sistemática for mais representativa do padrão de consumo, né? Ou seja, veja que essa despesa relaciona-se, né? Ou seja, tem relação, se assemelha a uma despesa de aluguel. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou? Curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LAConCursos, o professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LAConCursos, nós temos um superprojeto de CFAES Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LAConCursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada, e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAES. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos, administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário, e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAES Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso, nosso CFAES, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso CFAES completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link, que você vai lá diretamente na nossa página da CFAES Carreira Fiscal aqui da LAConcurso. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clic, clac.